Gente, eu tô numa estrada, né? A todos amigos e amigas do YouTube, a todos que curtem aí, né? Um lugar sempre diferente, a gente tá fazendo aqui um lugar que, nossa, olha o lixão, olha o lixão aqui, ô vergonha, né? Sinto muito, vai aparecer isso aí. Gente, eu tô num lugar aqui que eu vou falar pra vocês que acho que quando eu passei aqui a última vez, eu tinha uns 20 anos, nem isso. É muitos anos mesmo, gente, muitos anos. Desculpa aí do soco, né? Desculpa aí dos balançados, mas eu tô tentando afirmar aqui no último, né? E hoje eu não trouxe a varinha pra segurar, né? E nem o negócio pra pôr aqui, devia ter colocado, né? Pra colocar. Olha aqui. Credo. Ai, desculpa aí de falar essa palavra. É Jesus. Aí, gente, tô aqui mostrando pra vocês, gente, que eu fazia muito essa estrada aqui. Eu até vou falar pra vocês, né? Que às vezes aí vocês veem o meu sotaque aí, né? E já vimos que tem bastante cascalho, assim, na estrada, né? Que é um lugar de cascalho também. Mas, hoje eu tô aqui fazendo um vídeo, né? Só da maravilha. Desse lugar que a gente tá passando, né? Pra mostrar pra vocês. Olha de bambu, gente. Olha de bambu. É, vou afirmar aqui. Olha a roça de milho ali, que maravilha de Deus. É, voltei no tempo, gente. Voltei no tempo. Pra mostrar aí pra vocês. Desculpa dos salavancos, né? Não tem como. A estrada de terra tem muito, aquele tipo, assim, altos e baixos, né? Não é que tenha buraco. É altos e baixos. Tipo, eles fazem a própria lombada, né? Então, fica aqueles altos e baixos. Mas, aqui, é uma estrada muito antiga, como meu pai e minha mãe faziam. A gente fazia, né? O ônibus era chamado de jardineira, gente. A gente pegava o ônibus e falava assim, hoje a gente vai pra cidade jardineira. Ou vinha cavalo, charrete. Se virava como podia, né? Às vezes pegava carona, com aqueles carros pé de bode. Né? Aquelas DKV. Aqueles carros antigos mesmo. Onde, quando o povo tinha muito, era o Willys, aquele rabo de peixe, né? E aqueles carros antigos mesmo, gente. Baratinha, né? Aqueles baratinhos. Olha aqui de cascálio. Eu vou mostrar aqui pra vocês, o que que nós encontramos aqui. Eu vou... Eu vou descer aqui, ó. Pra vocês, ó. Olha os ricos bambuzeiros. E olha aqui, gente. E eu vou tá fazendo aqui, ó. Eu já achei aqui uma pedrinha colorida. Só pra vocês verem. Uma ágata. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui, gente. O que que é... Olha aqui. O que que eu encontrei aqui, ó. Olha. Olha. Que rico bambuzeiro. Olha. Aqui deve ter umas pedras, gente. Olha uma. Muito bonita aqui, ó. Tá suja, né? Tá suja. Eu falei pra vocês que onde eu vou, gente. Eu encontro... Eu encontro pedras. Aonde quer que a gente vá. Olha que lugar lindo, gente. Desculpa aí se o vídeo ficou tremido no começo, gente. Porque a estrada de terra não tem como, né? Não tem como. E aqui, ó. Uma ágata. Essa ágata eu vou levar. Olha que linda, gente, essa ágata. É uma ágata. Essa, ela vai pra casa. Deixa eu deixar essa pedrinha aqui também. E... Vou tá mostrando aqui pra vocês, né? Olha aqui, ó. Gente do céu. Aonde eu for. Eu encontro... Olha uma ágata. Tá suja. Olha uma ágata aqui. Pra vocês verem, ó. Então, aonde a gente for. A gente sempre vai achar um cascalinho. Né? Um cascalho, gente. Uma... Uma pedrinha. Uma ágata. Alguma coisa de importante na vida, né? E... Olha aqui, ó. Tem ágata. Eu vou tá mostrando pra vocês. É. Vem vir no carro ali, ó. Então, a gente sempre tá... Tá aqui mostrando essa maravilha de paz. Olha. Olha que gostoso, gente. Então... Eu gosto de mostrar. É muito bonito. E... É... As pessoas passam e veem eu fazendo vídeo já. Já. Né? Já calcula, né, gente? Olha aqui. Olha. Pra quem gosta aí. Ó, meus amigos. Olha ali a ágata. E eu já vi muitas ágatas aqui. Olha. É... Eu tava vendo uma ágata aqui, ó. Olha aqui. Ela tá suja, gente. Olha aqui. A todos meus amigos aí, ó. A todos meus amigos, gente. Olha uma pedra chique aqui, grandona, assim, bonita. Olha aqui. Olha aqui, que linda. Então... Aqui é outra ágata. Eu vou tá mostrando pra vocês duas ágatas aqui, ó. Uma pequenininha e uma maiorzinha. E tem colorida, gente. Mas tão suja. Tão suja. Olha a outra ágata aqui. Né? E... Aí, gente. Eu gosto de tá mostrando pra vocês. Olha. Elas tão sujas. Não dá pra ver. É até ali. Mas tem vários trechos. Vários trechos de... De pedras. De pedras. E eu tô aqui mostrando pra vocês, né? E acho que lá na frente tem mais, né? Então, eu resolvi hoje... É... Pra recordar... O tempo, né? O tempo... De quando eu era criança que eu fazia essa estrada. E eu tava contando pra vocês, né? Olha essa aqui que fica, gente. Olha. Olha, gente. Que ágata tão colorida. Um vinho escuro, gente. Ela tá suja. Um vinho escuro. Então, gente. Olha a ágata aqui, ó. Mas a minha mão tá lotada. Ágata amarela aqui, ó. Então... Ó outra ágata aqui, ó. Olha ali, gente. Eu vou tá mostrando pra vocês, pra vocês nos dizerem, ó. Ágata amarela, linda. Ágata laranja, linda. E se vocês forem ver... Tem uma ágata torre tela aqui, lindíssima. Essa eu vou marcar pra tirar ela. Vou marcar ela. Olha. Uma ágata torre tela aqui. Lindíssima. Essa eu vou tirar. Eu sinto muito. Mas vai ficar um buraquinho na estrada. Ó outra amarela aqui. Olha de ágata. Olha esse brilhante aqui, gente. Esse cristal. Então, eu vou tá mostrando aqui pra vocês, né? Olha a ágata. Olha a ágata. Então, eu gosto de tá fazendo esse vídeo aqui pra vocês, gente. Tem muitas ágatas. Muitas. Muitas. Ágatas. Então, eu vou tá... Eu vou encerrar esse vídeo. Daí, gente. Se não der tempo de eu ir no terreno lá no... Naquele terreno que eu falei pra vocês, eu peço desculpa. Né? Que eu falei que eu ia lá, mas aí eu mudei de direção. Então, mudamos de direção pra poder tá vindo aqui. Que eu queria recordar, né? Recordar. Aqui, eu voltei no passado. Com meus pais, né? Olha uma aqui diferenciada. Bonita. Tem umas coisas verdes. E... Eu tô recordando aqui do meu pai, da minha família, do tempo de infância, né? Eu vou ver se vai dar pra gente ir até num lugar aí, né? Perto de onde ir. Eu sei que não vai dar pra ir lá. Mas... Temos um lugar aí que eu quero recordar. Que é uma estrada antiga. O tempo que o ônibus era... Olha aqui, gente. Essa ágata. Duas ágatas. Juntos. Vocês iam ficar loucos aqui, gente. Esse... Só nesse pedacinho... Olha uma roxa aqui, gente. Linda. Só nesse pedacinho de chão, já achei. Várias pedras. Várias. Eu vou dar uma catadinha aqui nessas águas, tá, gente? Tá bom? Todos os lugares aqui. Então, voltando a falar pra vocês... Olha o brejo que tá aqui, gente. E tem rastro aqui. Aqui, gente. Antigamente, tinha... Porque a gente já tá perto das quatro meninas. Ou... Já faz parte das quatro meninas, né? Antiga fazenda. Que tinha muita onça, né? Perto de onde eu morava. Então... Pra cá eu conheço muito bem, gente. Muito bem. Olha o bambuzal, né? Todos os lugares aqui. Bambu. E... Acho que é cedrinho isso aqui. E... E muito cascalho. E uma estrada com uma paz eterna, né? E... Eu vou pedir pra você se inscrever no canal. Deixar seu joinha. Seu comentário. Ativar o sininho pra receber... Novos vídeos, né? Eu vou dar uma catada aqui nas minhas pedras que eu vi, gente. Eu não vou deixar minhas pedras, sabe? Eu não vou deixar, né? E hoje eu não usei nada pra comer, né? Hoje eu vou emagrecer, gente. Eu tô gordinha mesmo, né? Não faz mal. Hoje eu vou... Né? Hoje vai ser light. Só água. E eu trouxe até pouca água, viu? Né? Mas ali tem mais cascalho. Mas eu vou encerrar esse vídeo. Depois eu faço outro, gente. E... Eu vou tá... Mostrando aqui pra vocês, né? O que que é isso aqui? É uma linda ágata jogada aqui na rua. Olha que ágata bela. Gente, essa pedra é linda. Olha que pedra maravilhosa. Gente do céu. É uma ágata. Eu não falo... Meu amigo aí falou que eu tenho sorte pra essa pedra. Olha, em todos os lugares que a gente vai... A gente encontra. Olha que linda pedra que eu encontrei aqui. Eu não falei pra vocês que eu tropeço nas pedras, gente. Olha que linda pedra. Né? Então... Eu vou ficar ali... Pra dar um oi pra vocês. E... Não, vou fazer um curto. Então, gente. Se inscreva no canal. Deixa seu joinha. Seu comentário. Ativa o sininho pra receber novos vídeos. Eu agradeço aí de coração, gente. Que Deus lhe abençoe a cada um de vocês. Né? E... Depois eu vou estar fazendo um vídeo aí. Pra dar um oi pra vocês. Mostrando um pouco. Eu, né? Mostrando. E por enquanto eu mostrei só o cascalho. Depois eu me mostro um pouco. Pra dar um oi aí pra vocês. E cascalho. A gente tem lá na frente de cascalho. Em todo lugar cascalho. E pedras. Aonde ali se tá? Tem pedras preciosas. Então, um abraço aí, gente. Fica com Deus. Sucesso no canal de vocês. E eu tô aqui nesse rico lugar. Cheio de misericórdia do nosso Deus. Ó, se inscrevam aí. Deixa seu like, seu comentário. Ativa o sininho pra receber novos vídeos. Gratidão sempre. Até o próximo. Em nome de Jesus.